Porque indicação é difícil de escalar. Você não consegue falar o seguinte, mês que vem eu quero ter o dobro de indicações. Não é tão simples assim. Agora, se você cria um programa de indicação, você escala a sua indicação. Se você só vende por indicação, você tem um grande desafio. Você não tem previsibilidade na sua venda. Porque em um mês você pode ter 10 indicações comprando de você, no outro mês você pode ter 40, no outro mês você pode ter zero. Então você não tem previsibilidade. Se você não tem previsibilidade, você não tem gestão. É muito difícil você gerir um negócio se você não tem previsibilidade sobre o que vai acontecer nesse negócio. A gestão fica muito com o freio de mão puxado. Então se você só vende por indicação, a grande vantagem é você não gasta dinheiro para fazer a venda. As pessoas vêm, mas ao mesmo tempo você não sabe quantas pessoas vão vir. Para você que vende por indicação, qual é a dica que eu te dou? Primeiro, crie outros canais de venda para você não depender somente da indicação. Um canal de vendas é tráfego pago, fazer anúncio mesmo, ter um funil de vendas para que você coloque R$1.000 de um lado e saia R$10.000 do outro. Coloque R$1.000 em anúncios, no Facebook, no Instagram, etc. E saiam R$10.000 em vendas do outro lado. Isso é um funil que a gente chama de 10 para 1. Uma outra coisa é você profissionalizar a indicação. Existem, a gente ensina muito programas de indicação. Quer dizer, o que significa isso? É você fazer com que a tua indicação seja escalável, porque a indicação é difícil de escalar. Você não consegue falar o seguinte, mês que vem eu quero ter o dobro de indicações. Não é tão simples assim. Agora, se você cria um programa de indicação, você escala a sua indicação. E com isso daí você aumenta a previsibilidade do seu negócio. Então você é mais previsível e mais escalável. Então as duas coisas. Primeiro, tráfego pago, anúncio para aumentar a previsibilidade da receita e criar um programa de indicação para conseguir escalar a indicação e ao mesmo tempo aumentar a previsibilidade dela na sua empresa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho